Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou fazer uma consultoria, né, uma consultoriazinha de graça aqui pro nosso querido... Qual que é o seu nome? Hickson? Hickson. Hickson. Então, basicamente, gente, eu tô pegando essa ideia aí, né, justamente de fazer algumas consultorias, umas aulinhas, meio que umas reviews, né, nem consultoria propriamente dita, né, porque uma consultoria é uma abordagem mais direta, mais preocupada, mas basicamente a gente vai... Analisar as partidas dele, a gente vai ver o que pode estar acontecendo de errado aqui, né, de ruim, e o que a gente poderia mudar nessa gameplay. E é isso, lembrando que isso vai acontecer de graça lá no meu Discord, então se você quiser umas aulinhas aí e tudo mais, entra no nosso Discord, que os dias, quando eu tiver um tempo aí, eu vou mandar uma mensagem, marcar todo mundo, e quem aparecer pra fazer a consultoriazinha, consegue a consultoria e gravar um videozinho com a gente. Você quer mandar um salve aí, Hickson? Salve aí, rapaziada. Pode conferir, o cara é brabo. Então é isso. Hickson, a primeira coisa que eu diria, cara, é você tá com o seu time numa posição não muito boa, tá? Você tá com os três em linha reta e você não consegue, principalmente, eu acho que nessa partida você pode ter perdido, não sei o que vai acontecer, mas você pode ter perdido por conta de ter dois X's ali, ó, na mesma distância, né, um em cima e um embaixo, no caso, e você não vai conseguir escolher em qual deles você vai atacar, ainda que você mate essa planta. Então, basicamente, você... Posiciona os dois peixes atrás ou em cima ou embaixo, você deixa os dois um na frente do outro do jeitinho que tá, só que você põe ou lá em cima ou lá embaixo. Não deixa aí no meio, porque se você deixar aí no meio, quando você precisar atacar, você vai ter que contar com a sorte de o X da frente atacar o de cima ou o de baixo, ao mesmo tempo que o X de trás vai ter que atacar o mesmo alvo, né? Então, é uma chance de 50% duas vezes, o que é difícil de acontecer, sendo que você poderia só garantir isso colocando os dois na mesma linha aqui embaixo. Por exemplo, se você colocar os dois aqui embaixo, você vai garantir que os dois vão atacar a besta depois que essa planta morrer, entendeu? Então, beleza. Nesse quesito, nessa quantidade de cartas aí que você tem, essas cartas, quer dizer, né, dá pra você jogar uma carrot e uma Vegetal Bite, né, meio que você garante quase que 100% uma energia a mais ali no próximo, ou você pode só esquipar, né, sempre uma possibilidade, até porque ele não tem a Vegetal Bite, ó. Ele não tendo a Vegetal Bite, tendo dois bichos de backdoor aí, que é o Frontline e o Peixe ali de trás, você pode pensar que ele vai querer provavelmente, né, ou esquipar esse round pra dar o backdoor no próximo, né. Quer dizer, é quase certeza que ele vai querer fazer isso. Por quê? Porque ele tem um bicho que dá backdoor e ele não tem nenhuma geração de energia fora a Cotton Tail da bestinha. Então, você pode tentar sim roubar uma energia agora, ou você pode ficar tranquilo pra esquipar o round caso você não tivesse essa energiezinha, tá? Sim, o que eu costumo fazer, é, logo no início, no primeiro round, é, quando vem, como você pode observar aí, é, nos três decks tem antena, né. Eu sempre jogo logo de início as duas book signals, né, que ela acaba roubando energia logo no início. Isso acontece quase. Tá certo. A partida não ocorreu, né. Não, tá certo mesmo. Eu sou usuário de um time de antena, né. E você tá ouvindo o celular aí? Pera aí. Então, vamos lá. É, o fato da antena, se você tiver antena, você pode jogar, né. O primeiro round é um dos rounds que mais tem uma certa possibilidade do cara ter antena, mas você também tem que lembrar que muitas vezes vão ter alguns times que eles têm uma certa vantagem em só ficar jogando carta sem parar. O time de dois peixes, por exemplo, faz isso igual, enfim. É, nesses casos, às vezes você pode, é, você ainda pode jogar pra roubar energia, porque sempre tem a possibilidade de o cara decidir esquipar, tá. Mas, às vezes você pode tentar jogar de outra forma e guardar a antena justamente pra ter mais pressão no próximo round, entendeu. Por exemplo, se você esquipou esse round agora e você não jogou nenhuma antena, no próximo round você tem uma chance ainda maior de já ter as antenas na mão. E o cara vai ficar com isso na cabeça, então você pode colocar mais pressão psicológica ali, entendeu. Pode, pode soltar, vamos ver o que aconteceu. Acho que você jogou a Vegetobyte, a Kert, né. Ah, você jogou a antena. É porque eu não tava vendo a outra antena, mas dá certo. Nossa, isso dá muito certo. A Vegetobyte, ai ai. Nossa, isso aí foi muito, muito doído. Como você não tem muita carta de... Você não tem nenhuma carta de besta, né, na real. Você tem umas antenas e a fish snack, assim, de dano alto, você não tem. E foi interessante, tudo isso que você jogou foi interessante, sim. Agora entra aquele negócio que eu te falei, ó. Você não consegue escolher o algo. E agora? Pausa. Eu acho que foi aí que foi o motivo maior de eu ter perdido essa partida realmente. Exatamente, ó. É, pausa. Se eu não me engano, quando você usa o Backdoor... Ah, não, você não tem Backdoor, desfaz, vou olhar a carta errada. É, mas vamos lá. O... Essa Pumpkin aí foi uma carta muito boa de jogar. Só que eu jogaria ela um pouquinho diferente. O que eu faria? Você sabe que o cara tem um peixe. Você tem dois peixes, então se atacar aquela besta ali, você vai ter uma vantagem absurda pra bater naquela besta. Fala que você ainda tem antena no próximo, se você tem a chance de ter antena no próximo, quer dizer, né? O que que você poderia fazer aí? Esse cara, ele ia ter, obrigatoriamente, que matar essa planta antes de ele tentar qualquer outra coisa ali naqueles outros peixes que você tem. Fora que o seu peixe, acho que tanto o de trás quanto o da frente, eles têm uma possibilidade de sobreviver bem grande. Porque, primeiro, que ele tem uma besta pra bater em você, certo? E, segundo, que esse peixe dele aí, eu acho que, dependendo, se você parar pra pensar no último round, agora a gente tá vendo que ele tá atacando, né? Mas se você parar pra pensar no último round, ele já tinha gastado umas cartas da besta, então, muito provavelmente, agora, pra finalizar essa planta sua, ele ia precisar usar mais carta do peixe, entendeu? Ele tendo que usar a carta do peixe pra matar a sua planta agora, você vai ter mais possibilidade de sobreviver no próximo round ainda, entendeu? Entendo. Então, você poderia só jogar da Pumpkin, segurar todas as outras cartas, e como você não tem certeza de quem ele vai atacar, você podia jogar dependendo de tudo, você podia jogar tudo nos dois peixes seus, entendeu? Poderia ser interessante, jogar tudo assim, lógico, você vai pensar um pouco, mas você vai pensar um pouco no que você vai jogar, entendeu? Mas, eu acho que nesse caso aí, se você tivesse só skipado e juntado todas as cartas naqueles dois peixes ali, no próximo round, se brincar, você ganharia o jogo com o que você jogasse, entendeu? Porque você ia ter carta de escudo pro mid-liner, e no de trás também, se você atacasse, se você puxasse a outra antena aí, o jogo era seu também. É muita coisinha que poderia acontecer. Mas não foi uma jogada ruim também, mas vamos ver o que aconteceu aí. Se você tivesse os bichinhos na mesma linha, o jogo já tinha sido o seu, cara. Olha lá. Olha aí, ó. É, exatamente. Foi só por isso, cara. Foi só por causa do seu posicionamento que você não conseguiu ganhar esse. Você tá em qual faixa de troféu? Eu tô na faixa de 800. Você tá nos 800? É. Cara, com esse time aí, você consegue pegar... Mano, eu digo que você pega atualmente aí, do jeito que as coisas estão vendo, que eu tô vendo ali, acima dos 1800 você consegue ficar, cara. Se você jogar certo. Então... 1800 no caso, né? Não é 800 não, 1800. É... O que muito provavelmente tá acontecendo é justamente isso, cara. Você... Colocando seus exes numa posição mais certa, você já vai resolver 90% dos seus problemas. Jogando isso aí tudo, o cara vai sair na sua frente no próximo e ele tem curinha pra ficar fazendo aquele ciclo infinito de... É... Isso que eu achei roubado nesse exe aí. Sim. Nossa. Nossa. Um de vida, cara. Que tristeza. Que tristeza. E, tipo assim, isso tudo foi por conta do posicionamento, entendeu? O posicionamento pode ser... Pode parecer que não, mas é uma coisa muito, muito importante. Então, assim, é... Às vezes você lembra que você pode esquipar pra... Você não vai perder o round que você esquipou. O próximo round, você vai jogar tudo que você não jogou e mais um pouco, entendeu? Então, às vezes você pode pensar em esquipar justamente pra juntar as suas forças e ficar de um jeito que o cara não tem nem como sair nem se ele quiser, entendeu? Coisa que se você tiver pouca carta e pouca energia, você não consegue fazer. Esse... Esse timinho seu, cara, eu acho que você fica ali por volta dos 1800 pra mais hoje em dia, tá? É um timinho que tá bem interessante. E esse XC do final aí, você consegue fazer ele ficar descartando carta do seu inimigo o tempo inteiro, no finalzinho, né? E subir um escudinho legal também. É um timinho interessante, é um timinho interessante. Deixa eu só ver quanto tempo de vídeo que deu aqui, mano, porque dependendo da gente vai fechar agora. É, cara, vamos fechar agora. Já deu 10 minutinhos. Quer mandar um alô pra alguém? Ou nada? Relaxa, é nóis. Amanhã, depois, quando eu tiver tempo, eu vou avisar vocês aí no Discord. E quem quiser, quem puder entrar aí também, se for você, a gente faz mais outra consultoria e a gente vai te acompanhando com o tempo também, tá? Enfim. Valeu, mano, obrigado. É nóis. Papai, amo vocês. Deixa o like, se inscreve e tudo de bom. Comenta também, recomenda pra mãe, pro pai, pro tipo papagaio, pra todo mundo. Fica com Deus, até a próxima. E eu fui.